A tela do Fox Sports. Toca a música e gol do Furacão! O Júnior de Bacanquilha faz história e que na primeira vez chega a uma final internacional. Eles atropelaram seus adversários nas semifinais, com duas vitórias nos dois jogos. E chegam cheios de moral para a disputa do título. Venecidamente o Furacão é finalista! O Furacão é o Brasil na final da Comebol Sul-Americana, Júnior Barranquilha e Atlético Paranaense. Nesta quarta, dez da noite, ao vivo, no Fox Sports.